Sei que o meu senhor é general de batalha, é rei Não tem fuzil, nem quilos de ouro e brilhantes Nem os baguimam cortado, mano, que se fez e arranjo Me faz sonhar, me faz retroceder nas pistas Meu alvo é a cruz e a certeza de que está vazia Tanto as fechas, o mano erra Porque o pecado é mortal e o salário de arroz na terra É trágico, continueiramente, infelizmente Quantos escândalos nós vemos no meio dos frentes É Instagram, notícia instantânea E a imagem que vira viral no final te joga na mão Posso crer no amanhã? Posso crer no amanhã? Posso crer no amanhã? Posso crer no amanhã? Posso crer no amanhã?